Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 10 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Tensão e desentendimentos podem surgir em sua vida amorosa esta manhã, querido Aquário, enquanto a lua de leão enfrenta Vênus. Essas questões se intensificarão se você der muito valor às opiniões de seu parceiro, tornando importante que você se conecte consigo mesmo em um nível central. Felizmente, uma energia lúdica pode ajudá-lo a superar qualquer conflito que possa ter encontrado antes, quando Luna e Marte se alinham esta tarde. Não tenha medo de compartilhar o que está em seu coração mais tarde esta noite, quando a lua mandar um beijo para o asteroide curador, Kiron. Você tem todos os tipos de grande energia social fluindo através de você hoje, então faça bom uso dela. Você pode jogar fora da sua liga se quiser ou apenas fazer novos inesperados amigos. A lua se move para a virgem e sua oitava casa solar esta manhã, querido Aquário, fazendo com que você se interpense em um nível mais profundo. Infelizmente, como uma série de aspectos severos se manifestam no céu, esses sentimentos podem não ser benéficos para você. Encontrar seu otimismo pode parecer uma batalha agora, tornando importante que você evite alimentar padrões de pensamento negativos, obsessivos ou indutores de tensão. Você também pode querer observar suas palavras enquanto Mercúrio e Kiron se enfrentam no céu, ou você pode acabar magoando sentimentos e dizendo algo de que se arrependerá mais tarde. Você pode especular facilmente o que está prestes a acontecer. E você tem uma atitude expressiva com habilidades de comunicação impressionantes. Então apenas se esforce pelo que você quer. Abstenha-se de entrar em qualquer altercação com pessoas agressivas que estão sempre procurando defeitos. Resolver algo aumenta sua confiança hoje cedo, querido Aquário. É fácil deixar de lado questões complicadas e fazer o trabalho, por assim dizer. Você está bem posicionado para avaliar o valor prático das coisas e seu senso de negócios é particularmente aguçado. Seu entusiasmo e vontade de trabalhar para alcançar seus desejos impactam positivamente sua renda, trabalho ou saúde. À medida que o dia avança, no entanto, não é tão simples tomar decisões que você pode deixar totalmente para trás. Temporariamente, preocupações e preocupações aumentam. Mal entendidos ou sentimentos feridos podem ocorrer por meio de comunicações mal interpretadas. A romântica Vênus está fervilhando em Aquário, o que é suficiente para torná-lo um imã de amor total. Mas hoje, Lady vem via grande calor para seu parceiro de dança Mars, que está estacionado em sua vigorosa quinta casa. Este pode ser um dos dias mais quentes de 2023, então aproveite. Não está sentindo isso totalmente? Se você está com seu namorado há algum tempo, começar pode ser a parte mais difícil. É por isso que eles chamam de aquecimento. Solteiro Sob esses céus ousados, você pode ser o primeiro a dar o primeiro passo, aplicativos não são necessários. Apenas tome cuidado para que sua pressão em toda a quadra não seja demasiada, pois a energia de Marte é uma bebida forte. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Passe por seus investimentos financeiros, ou dívidas, hoje, Aquário. Agora que a lua está em virgem com foco em detalhes, este pode ser um excelente momento para dar uma segunda olhada em seus ativos. Pode ser sua conta de poupança, carteira de investimentos, propriedade ou empréstimos que vem à mente. Seja o que for, saiba que essa alunação pode ajudá-lo a superar as nuances de seus títulos financeiros com uma mentalidade fundamentada, porém intuitiva. Portanto, este pode ser um momento fantástico para editar o que estiver em vigor para que seja aprimorado. É um ótimo momento para analisar as suas finanças, Aquário, então certifique-se de baixar a cabeça hoje e se envolver em alguns momentos analíticos muito necessários. Quanto mais você avaliar, mais coisas positivas serão, então reserve um tempo para sentar e analisar hoje, pois isso será muito útil para você. Quanto mais você se ramifica hoje, mais será capaz de entender tudo e encontrar mais iluminação, então abra suas asas hoje, Aquário. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de janeiro são 8, 18, 20, 33, 41, 38 Amor diário Há um caos à espreita nas sombras, e não há dúvida de que você já o sentiu, Aquário. Enquanto o Mercúrio mental, nosso mensageiro cósmico, continua a sacudir em sua 12ª casa solar de privacidade e assuntos ocultos, algo não é o que parece. Se você ou seu amante tem mantido um segredo em segredo, você pode perceber que de repente as coisas estão começando a vazar como escorpiões bebês correndo para fora de seus buracos na calada da noite. A melhor coisa a fazer é sempre ser honesto. Você está passando por um grande período que está construindo o seu karma, então escolha sabiamente agora. Você precisa ter uma mente aberta. Tudo está indo bem em sua vida normal e vida amorosa. Até mesmo sua família apoia seu parceiro. Você precisa relaxar e não deixar que pensamentos indevidos passem pela sua cabeça. Você precisa deixar ir e confiar que tudo acontecerá como eles vão. O dia é favorável e tem muita emoção reservada para você. Longas férias com seu parceiro estão nos planos. Pode haver um jantar esta noite. Torná-lo romântico com flores e luz de velas. Faça uma surpresa para ele e ela. Há muito tempo você pretende. Mime-se hoje. É um bom dia para gastar com você. Passe algum tempo com os amigos, pois você tem muito o que atualizar. Mas tente passar a maior parte do dia com seu parceiro. Seu parceiro tem sido muito verdadeiro e honesto com você. Ele e ela agora espera o mesmo de você. É um bom momento para confiar seus segredos sombrios ao seu parceiro, mesmo que a verdade doa. Este é um momento de perdão e compreensão. Tudo vai correr bem. No trabalho. Tente terminar todo o trabalho no início do dia. Você pode não ter a chance de trabalhar na segunda metade do dia. Preste atenção nos mínimos detalhes de qualquer venda ou compra que fizer. As chances de sofrer fraudes estão aí. Você pode precisar exercer um forte controle sobre sua vontade de entender e equilibrar suas despesas. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em leão e na sua sétima casa. Você pode se dar ao luxo de se comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo saia do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre si mesmo. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde. Relaxamento é a necessidade do dia. Isso não significa deitar no sofá e comer junk food. Em vez disso, você precisa praticar algumas técnicas de relaxamento ou optar por uma massagem de um profissional. Cuide bem da sua alimentação. Você adora junk food, mas na verdade eles fazem você se sentir mal. Você precisa dar uma olhada mais de perto em sua saúde. Não negligencie seus pensamentos e ideias criativas hoje, gêmeos, porque você pode ter novas perspectivas e entendimentos intuitivos. Tente se conectar ao seu centro de sabedoria por meio da meditação e da yoga. Essas atividades o ajudarão a se conectar mais profundamente com seu espírito. O jaspe oceano é uma pedra que o ajudará a seguir o fluxo hoje, permitindo que você permaneça paciente e calmo, independentemente dos desafios que enfrenta. Mantenha um pedaço de jaspe do oceano no bolso esquerdo para maior harmonia. As nozes são deliciosas com alimentos doces e salgados e contêm fibras. Vitaminas e minerais. Polvilhe amêndoas trituradas sobre uma salada de espinafre com suas frutas favoritas e vinagrete para uma refeição leve e nutritiva. Gêmeos. Família e amigos. Hoje marca o início de um novo período de entendimento e ajuste entre você e seu parceiro. Todas as teias de aranha do relacionamento foram removidas e vocês dois poderão se ver sob uma luz brilhante, mas isso só tornará seu amor mais forte e duradouro. O dia trará muito otimismo para você. A lua está passando pela sua sétima casa de parcerias hoje, Aquário, voltando seu foco para as pessoas especiais em sua vida. Ao longo do dia, la luna formará vários ângulos agradáveis para vários planetas no céu, portanto, no geral, parece que será um dia muito agradável e você pode contar com a companhia de alguém que realmente admira. Há apenas um pequeno problema a ser observado, uma forte oposição do sóbrio Saturno, atualmente acampado em seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, lançará algumas horas de realidade sombria em um dia muito bom. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.